Eu quero que vocês do partido me paguem meu dinheiro, que eu trabalho com vocês na internet, de uma vez por todas. Vocês sabem, até hoje não recebi nada. Quero também participar e quero receber o seu site, o site que vocês dois, e quero receber meu dinheiro. Não tenho nada contra ninguém. Tudo que eu quero é receber meu dinheiro que eu trabalhei junto com vocês, que vocês todos me conhecem. Pague meu dinheiro, pague meu dinheiro, pague meu dinheiro, amiazando a 민来了. Não quero mais acabar, receber o dinheiro não é. Quero ajudar a trabalhar, e quero receber meu dinheiro, ele é um produto que eu trabalho com vocês. Quero receber o dinheiro, e já eu isso me今日は uso logo, rapidamente. Todo mundo não vai me participar, quero receber meu dinheiro. Não recebei um produto que eu resolvi, receի pouco dinheiro. Obrigado.